Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que você entenda que eu tenho uma responsabilidade com vocês, porque sempre tem alguém esperando uma nova notícia, um novo comunicado, uma nova informação. Então, estou aqui passando, por consideração a vocês, um novo comunicado da parte do nosso grande herói, Eliseu Silva TV, algo sobre a mãe de Janaína, Dona Maria. É sabido que já faz tempo que Dona Maria não aparece mais no canal. Certamente, alguém já estava imaginando que alguma coisa estava acontecendo. E, graças a Deus, o Eliseu trouxe informações quentíssimas. Mas eu disse a vocês que, certamente, o Eliseu não estava trazendo aqui para nós o relato, mas, acontece, ele já estava sabendo de tudo o que estava acontecendo. E, por isso, ele veio nos comunicar que a Dona Maria, que até então, no último contato, existia um propósito de fazer para ela um dia de princesa e também começar um novo tratamento de dente. Então, isso aí continua de pé e a Dona Maria vai dar início ao tratamento dentário. E eu creio também que o dia de princesa também ainda está de pé. Só que, no momento, Dona Maria está passando por momentos de dificuldades, enfrentou alguns problemas ou um problema, não sei qual. O Eliseu não pôde transmitir a pedido dela. Esse problema a deixou mais sensível ainda, né? Mas, com a alta e baixa estima, com baixo autoestima, e de forma que ela está lutando para poder superar o problema. E, no entanto, ela pediu ao Eliseu que não comentasse a respeito. E a coisa é algo tão séria que o Eliseu pediu ao povo da região dele que, se alguém sabe deste caso, não é nem para comentar lá, fazer comentário a respeito do assunto. Então, a Dona Maria, ela está tendo acompanhamento, ela está participando de alguns projetos para poder ocupar a mente, né? Tem que acontecer isso com ela. E, Eliseu, segundo aquilo que ele nos passou, é que podemos ficar tranquilos, que está todo mundo sendo cuidado, e que, inclusive, as crianças, né? O neto que estava para fazer a cirurgia, ainda não, ele não sabe o porquê que ninguém ainda tomou providências de fazer o tratamento, mas está sobre regime, né? De justiça, segredo de justiça. Então, é coisa que ninguém pode falar nada. Tem que, simplesmente, aguardar, né? As crianças estão sendo ali cuidadas e ele não pode ir de perto para tomar conhecimento do fato, mas ele está aguardando. E, assim que a Dona Maria recuperar, certamente ela vai continuar fazendo ali os vídeos no canal, porque, no momento, ela não está preparada psicologicamente, por isso ela tem se afastado, porque ela, com certeza, sofreu algum problema, assim, muito forte, que deixou ela mais abalada ainda, de forma que é necessário que existe um respeito, né? A gente respeitar esse lado dela e, para que ela possa ter tranquilidade, paz, para que, daqui a pouco, ela possa estar novamente aí, nos trazendo alegria, brincando ali, com a Eliseu, trazendo para a gente, né? Mais tranquilidade e mais paz. E, certamente, ela tem ido lá, onde as crianças estão, ela vai duas vezes por semana fazer ali o acompanhamento e, por enquanto, está tudo sob controle. Então, nós só temos que aguardar ela se recuperar, porque algo que aconteceu com ela foi, assim, muito forte e que, no entanto, ela ficou um tanto abalada. A gente sabe que existe um dito, né? Que as pessoas falam assim, não existe nada que esteja tão bom que não possa melhorar e nem, tampouco, aquilo que está tão ruim que não possa piorar. Mas, o pior já aconteceu com a mãe de Janaína e, graças a Deus, nós estamos esperando ela se restabelecer. Então, vamos aguardar que, em breve, Eliseu vai trazer novas notícias da Dona Maria e o projeto do tratamento de dente dela está de pé e eu creio que vai ser breve que ela vai começar esse tratamento. Porque, segundo ele, ela tem sofrido muito com dor de dente também. Então, é também mais um um caso de cuidados, né? Para poder melhorar um pouco o estado de saúde porque você sabe que uma pessoa que fica com problemas de dor de dente é... Você sabe que abala o psicológico, abala o organismo, abala a cabeça, abala o coração, abala tudo. A pessoa não come, né? Porque... Por causa do problema da dor de dente. Então, pessoal, vamos aguardar que, breve, breve, Eliseu tem notícias boas para nós, com certeza. E, no mais, beijo para vocês. Um Deus e fiquem na paz. Até!